Em quem você acredita no INSS que uma hora fala que os aposentados causarão um rombo de 46 bilhões de reais? Outra hora fala que o rombo será de 360 bilhões de reais. Agora fala em 480 bilhões de reais? Mas não teve nem coragem de juntar esses números no processo da revisão da vida toda? Hã? São os aposentados que vão quebrar o Brasil? Ou é o INSS que recolheu o dinheiro, embolsou esses recursos e agora não quer pagar os aposentados, mesmo depois da derrota no STF? Em qual versão da história você acredita?